Oi, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje a Pro trouxe pra vocês uma vivência muito legal, que é a história. Isso mesmo! E o nome da nossa história hoje é o macaco e a banana. Isso mesmo! Então vamos lá iniciar! O macaquinho que estava comendo a sua bananinha em cima da árvore. Meu, 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 meu. De repente a sua banana caiu, puf! E ficou grudada bem no tronco. Então o macaquinho falou, Pronto, você pode me dar a minha banana? Meu tronco nem sequer nem prestou atenção no macaco. Então o macaco teve uma ideia. Ah, vou chamar o ferreiro, que ele está com o machado e ele pode cortar o tronco e pegar a minha banana. Então, o macaquinho falou, Ferreiro, ferreiro, você pode cortar o tronco para pegar a minha banana. O ferreiro nem deu ouvido para o macaco e foi sim, mamora. Então, o macaco ficou muito chateado e falou, Ah, já sei, eu vou chamar o soldado. Então, chamou o soldado. Soldado, você pode pegar o tronco, a minha banana que está no tronco. Então, o soldado nem ouviu, nem quis saber e foi sim, mamora também. Então, o macaco pegou e foi direto ao rei e falou para o rei, 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 prende um ferreiro que ele não quis cortar o tronco para pegar a minha banana. E o rei nem estava prestando atenção no macaco e o macaco pulava, 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 querendo que pegasse a sua banana e o rei nem prestou atenção. Saiu e foi-se embora. Viu a rainha? Rainha, 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 pega a minha banana que está no tronco. A rainha nem sequer, crianças, ouviu o macaquinho pedindo e foi-se embora. Então, o macaquinho ficou muito triste e viu o ratinho. Ratinho, faz um favor para mim. Vai lá e roi o vestido da rainha. Só que o ratinho olhou assim para o macaco e falou, Eu mesmo não, eu não vou roer nada. E foi-se embora. Então, crianças, o macaquinho muito triste com o rato falou, Vou chamar o gato. E chamou o gato. Gato, vai lá e come o rato, porque ele não quis roer o vestido da rainha para pegar a minha bananinha. E assim, o gato olhou para o macaco e falou, Ah, sinto muito, mas eu não estou afim de comer, rato. E foi-se embora. Então, o macaquinho muito triste, muito chateado. Pensou, já sei, vou chamar o cachorro. Chamou o cachorro e falou para o cachorro, Cachorrinho, vai lá e come o gato. Morde ele todinho. O cachorro não deu muita trela para o macaco e foi-se embora também. Então, o macaquinho, já muito triste, pegou e pensou, Já sei, vou chamar a onça. Então, chamou a onça. O macaco foi lá e chamou a onça. A onça chegou e o macaco falou, Onça, vai lá e come o cachorro. Só que a onça nem sequer quis saber e foi-se embora. Diz que não estava com fome. Então, o macaquinho ficou muito triste, muito chateado, Porque nem quis, quis ajudar ele. Só que chegou, crianças, a morte. Isso mesmo. A morte chegou e ficou com muita pena do macaco. Reaçou o caçador, que perseguiu a onça. O cachorro que seguiu o gato. O gato que foi atrás do rato. O rato que quis roer o vestido da rainha. O rei que ordenou o ferreiro. Que ordenou o soldado. Que ordenou o soldadinho. Que foi com o machado. E cortou o pau. Tchucu, 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 tchucu. Cortou lá todinho. E o macaquinho desceu e comeu a sua banana. E assim ficou lá no céu, brilhando uma estrelinha. E assim acaba a história. E terminou a nossa história. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, crianças? Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!